Mas eu vou começar o Cidade Alerta de hoje, eu vou começar com perseguição policial agora à tarde em Varginha. Várias viaturas empenhadas, vários policiais civis pelas ruas pra prender um homem que fugiu quando a polícia foi cumprir um mandado de prisão hoje. A informação é que ele roubou um carro na cidade de Três Pontas e fugiu aqui pra Varginha. Aqui na tela nós temos imagens, aí era a polícia militar ali no meio do mato com os cães farejadores, né? A polícia civil também estava por lá, a gente viu o investigador ali pronto pra agir, os demais policiais no meio daquele matagal. O que aconteceu, gente, foi que durante a tarde moradores de vários bairros aí de Varginha ficaram assustados porque viram viaturas em perseguição, policiais armados, né? Aquela correria. E o pessoal começou a ligar aqui na TV o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo. Nós já tínhamos a informação, tá bom? O Vinícius Ramos e o Mário Soares já estavam no local acompanhando de perto o trabalho da polícia ali. Então, eu vou conversar já já com o Vinícius daqui a pouco. Mas antes, eu quero falar do começo disso tudo, que foi justamente esse assalto que eu citei. Esse homem que tava sendo perseguido hoje à tarde, ele, pelo que a polícia repassou de informação, cometeu um assalto lá em Três Pontas. É por isso que eu vou conversar ao vivo com o meu amigo Denis Pereira da Equipe Positiva, porque o Denis é o cara que sabe de tudo que acontece em Três Pontas e região. Ele tá sempre em cima da notícia, tá sempre por dentro, e é por isso que ele vai falar comigo aqui ao vivo, já tá aqui na tela. Ô Denis, fala pra gente o que foi que aconteceu aí em Três Pontas pra que esse homem fosse procurado e perseguido hoje à tarde pela polícia aqui em Varginha. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Matheus. Boa noite pra você, boa noite a todos os seus telespectadores. Pois é, Matheus, um crime, mais um crime que chamou a atenção e que começou na zona rural aqui da cidade de Três Pontas. Esse crime foi propriamente no último domingo, por volta de três e meia da tarde, aonde um idoso estava no seu sítio, em casa, na casa do seu sítio, onde ele mora, na região do Taquarau, aqui na zona rural de Três Pontas. Quando ele foi surpreendido, dois jovens chegaram, esses jovens estavam mascarados e um deles estava armado com uma espingar. Esse idoso, então, foi rendido, colocaram, Matheus, um saco na cabeça desse idoso e mandou, determinou que ele ficasse deitado no chão o tempo todo. E a todo momento, um desses criminosos ficou ameaçando ele de morte, dizendo que se ele mexesse, se ele reagisse, se ele fizesse qualquer coisa, eles os matariam. Ele, então, permaneceu durante todo o tempo obedecendo aí esses criminosos e o outro criminoso revirou toda a casa dele. Nessa busca por algo de valor, eles conseguiram encontrar 500 reais em dinheiro, um cartão de banco que, inclusive, estava com a senha do banco dele, documentos pessoais desse idoso e um aparelho celular. Só que aí, um caso chama a atenção, Matheus. Enquanto eles estavam revirando a casa, eles achavam uma chave de uma residência. Essa chave da residência é da residência onde esse idoso mora, aqui na cidade de Três Pontas, no centro da cidade. O que aconteceu? Uma fala deles é que chama a atenção. Eles falaram assim, olha, essa aqui é a chave lá da casa da pracinha. Essa pracinha seria a praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, dando a entender que eles sabiam quem era essa vítima, quem era esse idoso que eles estavam assaltando, justamente por falar da existência desta casa aqui na cidade de Três Pontas. Pois bem, eles entraram nessa residência por volta das três e meia da tarde. Já por volta das nove horas da noite, eles resolveram pegar esse idoso, colocaram ele dentro do carro dele, dentro do carro da vítima, e vieram para a cidade com a chave que eles tinham encontrado nesse sítio, na região do Taquarau. Chegando aqui, esse idoso ficou na mira dessa arma, dessa espingarda, dentro do carro com um dos bandidos e o outro entrou na casa. Revirou toda a residência aqui em Três Pontas, na Praça da Aparecida. Aí, segundo a polícia, aqui eles não levaram nada de dentro da residência. Eles ficaram um tempo com esse idoso aqui na cidade. Depois de algumas horas, eles pegaram esse idoso que continuava com a cabeça coberta por um saco, pegaram ele e levaram para a zona rural onde ele morava. Retornaram ao local onde o crime teria iniciado. Lá, eles abandonaram esse idoso e pegaram o carro, com um Fiat Uno branco, e fugiram levando esse carro, levando o dinheiro que eu já citei agora há pouco, documentos dele e R$ 500,00 em dinheiro. No trabalho da Polícia Civil, eles conseguiram ver que esse carro teria pegado o sentido da cidade de Varginha. Esse veículo teria passado pela MG 167 e teria seguido para a cidade de Varginha. E hoje, eles tiveram informações de que esse rapaz estaria aí circulando com esse veículo em Varginha, teria iniciado, conforme vocês estão vendo aí nas imagens, uma perseguição por um bairro de Varginha. E um, inclusive, Matheus, um desses criminosos já foi identificado pela polícia, inclusive pela Polícia Militar, aqui de Três Pontas. E para vocês terem uma ideia, ô Matheus, esse cara tem passagens por lesão corporal, ameaça, receptação, roubo, e ele responde até, Matheus, por tentativa de homicídio. Um cara perigosíssimo, então. Hoje à tarde, então, faz sentido toda essa movimentação que nós vimos, porque a polícia aparentemente estava atrás de um criminoso perigosíssimo. O Denis citou aqui, o cara tem passagens por pelo menos cinco tipos de crimes diferentes, entre eles tentativa de homicídio, e olha como agiu na zona rural de Três Pontas. Com violência, ameaçando a vítima de morte a todo momento, armado, e ainda dando a entender que já tinha monitorado a rotina dessa vítima, porque sabia onde ela morava na cidade. O assalto foi na zona rural, mas os criminosos sabiam onde a vítima morava. É bandido perigosíssimo, né? Podemos dizer assim. Denis, muito obrigado pela atenção mais uma vez, muito obrigado por engrandecer o nosso programa com informação de qualidade, direto da cidade de Três Pontas. Então, o pessoal de Varginha hoje, que se assustou com as viaturas na rua, está aí a explicação. O Denis trouxe os detalhes. Esse homem que estava fugindo da polícia hoje é suspeito de um assalto na zona rural de Três Pontas, no fim de semana, um assalto, inclusive, muito violento. É isso, Denis? Denis saiu, está aqui ainda? Está aqui, pode voltar. É isso mesmo. É isso mesmo, viu, Matheus? Um rapaz perigoso, muito conhecido no meio policial aqui da cidade de Três Pontas, e que foi parar em Varginha e tomara que a polícia consiga prender. Ele não conseguiu hoje, o seu repórter vai complementar essa informação, mas tomara que ele seja preso o quanto antes, porque é uma pessoa nociva à nossa sociedade, que não sabe viver em sociedade, e o caminho dele precisa ser atrás das grávidas, viu, Matheus? É isso, Denis, um abraço para você, um bom fim de semana para você e toda a sua família, e o pessoal da Equipe Positiva também. Tudo de bom, valeu, meu amigo? Tá aí, gente, conversei com o Denis Pereira, então, da Equipe Positiva, para a gente esclarecer toda essa situação. Que crime esse homem cometeu para que ele fosse procurado agora à tarde? E o Denis já antecipou algo muito importante. Ô, Cadu, a hora que o Vinícius estiver no ponto, você me fala que eu já vou ao vivo com ele também, tá certo? Que é a questão da perseguição. Nós temos as imagens, olha o canil, o policial ali com o cão, da roca, né, da ronda ostensiva, com cães, da polícia militar. Olha os PMs lá no meio do mato, ó. Eles estavam ali, perto dali, passam um córrego. Olha a polícia civil, as viaturas aí, a indiligência. Perto dali, passam um córrego. E a suspeita de que esse homem, que quando foi abordado, conseguiu correr para o meio do mato, estivesse ali, perto daquele córrego. Então, o Vinícius tá ok pra conversar comigo? Eu quero saber dele como é que foi essa movimentação. Isso aí foi no bairro da Varginha, aqui em Varginha, né? O Vinícius esteve lá com o Mário Soares e acompanhou o trabalho da polícia. O que que a polícia tava fazendo? Como é que a polícia tava trabalhando pra tentar encontrar esse homem, Vinícius? Boa noite pra você. Uma tarde de trabalho pra polícia civil e também pra polícia militar nesse feriado aqui em Varginha, viu, Matheus? Uma boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Minas. Pois é, essa perseguição começou por volta do meio-dia. A polícia civil recebeu informações de uma suposta localidade onde esse suspeito poderia estar aqui em Varginha. Eles foram até lá e quando depararam com esse suspeito ele entrou no carro e começou a fugir em alta velocidade, viu, Matheus? Moradores relataram que ele passou ali pelos bairros Cidade Nova, São Sebastião, Varginha e Jardim das Oliveiras. Só que depois de cinco quilômetros de perseguição já na zona rural do município, ali próximo a uma empresa de asfalto os policiais deram dois tiros nos pneus traseiros do veículo e aí o suspeito, então, bateu esse veículo em um barranco saiu do veículo e entrou em um matagal. A suspeita é que ele tenha se escondido em um córrego perto ali dessa empresa de asfalto, viu, Matheus? A polícia também suspeita com a hipótese de que ele tenha seguido o curso desse rio rumo, destino, sentido ao município de Carmo da Cachoeira, viu? Como você disse, eu e o cinegrafista Mário Soares estivemos no local onde a polícia militar e a polícia civil buscaram por esse rapaz, inclusive com o cão farejador Cout. Os policiais também abordaram, pararam vários veículos para justamente impedir que esse criminoso, que esse suspeito tenha pegado alguma carona ou tenha feito algum morador refém, entrado nesse veículo para tentar fugir. Moradores ali da região, assustados, não quiseram dar entrevista mas o anseio deles, o pedido deles é que esse suspeito seja encontrado o mais rápido possível. Matheus? É claro, as pessoas estão assustadas, inclusive o Denis citou que no assalto esse criminoso teria usado uma espingarda essa espingarda foi apreendida, tem a imagem dela? Coloca na tela a imagem, olha a espingarda aí, ó é uma espingarda calibre 12 e com munição se não me engano são cinco cartuchos ali em cima da viatura esse armamento estava dentro do carro então, pode ser que ele esteja armado? Pode, mas certamente com armamento de menor porte porque a arma longa ficou dentro do veículo que ele abandonou quando bateu e saiu aí em fuga. Então, ô Vinícius, muito obrigado pelas informações e uma boa noite para você. Não, boa noite não, daqui a pouco você volta, né? Vinícius volta já já para falar comigo. Mas, para amarrar esse caso, a polícia, pelo menos por hoje aparentemente encerrou o trabalho ali esse homem não foi encontrado então é preciso que as pessoas tomem cuidado pessoal das proximidades ali do bairro da Vargem zona rural, para aquele lado ali de Varginha vamos ficar atento qualquer movimentação estranha vamos ligar para a polícia a polícia continua de prontidão a polícia continua alerta para pegar esse criminoso esse cara é perigoso já cometeu um assalto semana passada tem várias passagens enfrentou a polícia hoje fugiu da polícia e a gente espera que ele seja encontrado então vamos denunciar, gente qualquer movimentação estranha vamos denunciar a gente espera mostrar a prisão desse homem aqui na segunda-feira